Olá, meu nome é Luciene Borges, sou diretora do Serviço de Desenvolvimento da Diretoria-Geral de Recursos Humanos da Unicamp e estou aqui para falar sobre o Programa de Preparação para a Aposentadoria da Unicamp. A Universidade Estadual de Campinas, Zeferino Vaz, a Unicamp, foi fundada em 1966 e hoje conta com uma estrutura composta por seis campi em quatro cidades diferentes, com quase uma centena de unidades ou órgãos em funcionamento, interrelacionados e autônomos. Tem cerca de 10 mil servidores e atende aproximadamente 46 mil alunos. Seus servidores são geridos com base em dois regimes, o Regime Geral de Previdência Social e o Regime Próprio de Previdência Social e realiza suas contratações de acordo com as possibilidades e necessidades do seu crescimento, integrada às necessidades e conjuntura administrativa próprias do Estado e do País. Em alguns períodos, o volume de contratação é bastante grande, em outros, pequeno. O fluxo de troca também não é muito grande e poucas demissões acontecem, voluntárias ou pela instituição. Dessa forma, os servidores contratados, na sua maioria, permanecem na universidade por longos períodos, alcançando dentro dela sua fase de aposentadoria. Em 2006, detectando um envelhecimento dentro do seu quadro funcional, a divisão de planejamento e desenvolvimento da Diretoria Geral de Recursos Humanos da Universidade agiu da seguinte forma. Produziu um diagnóstico para um modelo de atenção à aposentadoria, para conhecer o significado e o impacto do processo de aposentadoria para os servidores e, a partir do seu resultado, um modelo de atenção à aposentadoria para a Unicamp. Esse modelo estruturou-se em algumas linhas programáticas que forneceram suporte a projetos e programas de ação e atenção ao servidor e à instituição e permitiram a estruturação de dois programas de preparação para a aposentadoria, ambos instalados em 2008, o PPA Mosaicos e Magéticos e o PPA de Bem com a Vida. O programa Mosaicos e Magéticos promoveu oficinas de fotografia, nas quais desenvolveu junto aos servidores a reflexão e a expressão de sentimentos através da reconstrução de suas memórias e dos vínculos constituídos em sua trajetória, dentro e fora da universidade. O programa de Bem com a Vida foi construído com o objetivo de fazer uma reflexão de grupo através de uma metodologia problematizadora baseada no diálogo. Para isso, através de 11 oficinas temáticas, são abordados os diversos tópicos trabalhados nas linhas programáticas do modelo de atenção à aposentadoria. Emocional, cidadania, desenvolvimento e planejamento de vida. Ao participar de um processo de registro visual e de reconhecimento do espaço, como foi promovido pelo PPA Mosaicos e Magéticos, o servidor foi incentivado a valorizar a memória social do seu grupo, a fortalecer sua autoestima e senso crítico e a refletir sobre si mesmo e sua instalação profissional e, assim, pensar o processo de aposentadoria. Já o PPA de Bem com a Vida, através do trabalho em grupo, do diálogo e da escuta, levou cada participante a uma noção individual das suas possibilidades em relação à aposentadoria. E, ao longo de cada encontro, os participantes colaboram na análise das oficinas, o que promove não só melhorias no trabalho em percurso, como possibilidade de inovação para trabalhos futuros. Enfim, as avaliações quantitativas e qualitativas elaboradas pelos participantes refletem não apenas a aceitação pelos programas e uma grande satisfação em realizá-los, mas também e principalmente a percepção do seu processo profissional e a evolução de sua relação com a aposentadoria.